Eita espinho para doer rapaz, não foi que eu botei esse espinho que dói de tanto? Ah Frauzinho! Frauzinho vem aqui, vamos tirar esse espinho aqui mais aí, agora com todo cuidado porque ele está doendo muito. Ixi Maria, não está doendo demais, é logo com essa faca, devagar, ixi, não desse jeito não, devagar porque está doendo muito. Ai ai ai, não, desse jeito, espera ainda, você sabe, não é o primeiro espinho que você tira para doer tanto desse jeito, mas devagar, né, você quer que eu empurra o murro, o que? Você quer que eu empurra o murro, devagar, espera ainda, agora eu vou dar no murro, você aprende a tirar um espinho, você vai aprender a tirar um espinho, tira esse espinho direito. Ah, mas está doendo muito, devagar, 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 desse jeito eu não aguento não, sai daqui, você não sabe tirar um espinho não, sai daqui, não serve nem para tirar um espinho, como é que pode um negócio desse? Oh dona, deixa eu tirar o espinho do pé desse cabra? Vixe com uma celampi, tem a mão maneira, viu, nem doeu, nem doeu, pois sim. Agora, 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 agora lascou o meu irmão aqui com uma fica. Agora, 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 estou doido para dar uma surra no cabra que fuma. Eita! Ainda bem que eu não fumo, meu irmão. Tava fumando, cara! Epa! Nossa, que coroa, mas bem preparado. Opa! Para onde é que o senhor vai com esse armamento todo? Estou aqui à procura de um riacho desse para tomar um banho. Você quer ir embora mais eu para o cangaço? Para o cangaço? Sim, para o cangaço. Estou precisando de uma mulher braba e eu estou achando você bem corajosa. Quer ir mais eu para o cangaço? O convite é muito tentador, mas não vou poder ir hoje. Oh, que pena! Qual o dia que eu tenho que vir me carregar? Da próxima vez que o senhor vir aqui, eu vou mais o senhor. Ah, pois eu vou embora e vou ficar na expectativa, mas eu vou deixar aqui uma lembrança. Isso aqui foi da minha bisavó! Adorei o presente! Mas ficou bonita! Obrigado! Muito obrigado! Ei, velho! Fala aí! Pra quê? Pra mim saber onde é a sua frente! Ei, cabra safado! O que é, senhor? Você parece que é doido! Seu Tony, você vai quebrar esse pote, seu Tony! Vai, vai quebrar o pote, porque eu sou menino! Por certo, eu sou menino bisco pra quebrar o pote! Eu sou acostumado a lascar, rapaz! Eu lasco a lenha direto! Seu Antônio, você vai quebrar esse pote, seu Antônio! Ô, seu Geni! Deixa ele ir ter, meu seu Geni! Você tá doido, tá? Será que eu não sei lascar a lenha, não? Ah, cabra, besta! Você vai quebrar o pote, seu? Eu não disse que você quebra o pote! Ai, só um negocinho! Quebrou o pote! Ô, jogador de praga! Só vem... Só... Só vem desejar mal dessas visitas! Eu... Eu não quero nem saber, olha como é! Depois... Depois que faz dar... Arrendar, dar o prejuízo! Aí diz, aba! Faça favor! Não pisar mais nunca aqui! Faça favor! Abriu as bandas! Ficou agora só duas bandas! Que... Me tomei agora! Eu não lasco mais! Vou levar pra cular! Sem lascar! Desejador de mal! Depois que a gente faz... Depois que quebrei meu pote! Ele desava! Só vem fazer mal! Lascou o pau de lenha, não, Tom? Que conversa é essa de lascar o pau de lenha? Comecei, mas não terminei! Prontei! Ora, por quê? A beleza do seu Geni chegou lá! Com história! Cuidado pra você não quebrar o pote! Aí... Eu não cheguei lá! Não tava lascando o pau de lenha! Aí o machado não estaculiu! Não queimou o pote! Aquilo é um pouco de conanço! Não tava aqui na bola! Doutor, Doutor, Doutor! Ei, Doutor! E o que é? E o que é? Se esconda, Doutor! Se esconda de casa, Doutor! Por quê? Tá vindo um velho de chapéu de couro! Capando os velhos, Doutor! Capando os velhos? Aí eu vou me cortar! Ele não tá pra eu, que eu não deixo! Eu ia pra cá de eu deixar! Doutor! Pra dentro, Doutor! Pra dentro! Agora que eu vou ver! Eu vou entrar e você pra cá? Varra pra lá! É pra lá! Sua vida é azar lá, minha filha! Varra pra lá! Não, jurema! Pelo amor de Deus! Você tá tudo honestinho, menino! Mas eu tô varrendo pra lá! Já você fica... Mamãe! 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 O que foi? O que foi? Mamãe! Fecha a porta, mamãe! Que laveu o cão escorado! Chega! 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 De ranga! De ranga! Que que tá doendo, viu? Chega! Até embora, cabra! Minha coisa, Florzinho, a minha sorte é você, viu? Se não fosse você... Ah! Não sei o que seria, não! Pera aí! Ixi Maria! A carreira daquele cabra... O que aquele cabra tem? Ixi Maria! Agora acabou com o resto agora Ali saiu um pouquinho Quem era aquele, pelo amor de Deus Eu nem conheci Ei, florzinha Vem aqui, florzinha Socorro, florzinha Vem aqui, ligeiro Alô galerinha de todo o Brasil Aqui é o seu mané dos vídeos E toda a equipe dos Humulistas da Serraria Nós estamos aqui Para agradecer a todos vocês Que já são inscritos no canal Humulistas da Serraria E pedir também para quem não se inscreveu Que se inscreva Deixe o seu joinha, deixe o comentário dos vídeos E muito obrigado galera boa